E aqui nas gravações que tá parando Então eu vou aumentar alguns episódios Da nossa série Vou ter que aumentar um pouquinho de episódios Do episódio 3 da Capitão Até a gente conseguir acabar, né? Que tá muito Que eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô gravando um pouco E depois paro Já vamos vir pra cá Fizemos a primeira parte do telhado E aí, puxo pra cá E aí, puxo E aqui Não, tá errado A gente quebra de baixo Agora a gente puxa assim, ó E aí que a gente vê Não, não vai dar certo É melhor com essa base Por isso que vai Vamos já fazer os primeiros detalhes Que nos detalhes a gente vai fazer Quando a gente acabar tudo Toda a série Que a gente vai começar com os outros detalhes A gente puxa assim, ó E aqui é movimento novo Ativa a porta, tá? Acho que eu uso Peraí, galera Quebrar todo o circuito Quebrar todo o circuito Quebrar todo o circuito de redstone E aí E aí E aí